Pô, você já provocou teu irmão mais novo? Porque se você for filho único e você nunca provocou um irmão, você já deve ter provocado alguém na escola. Ou alguém na escola já deve ter te provocado. Isso daí não importa, a ordem do limão não altera a limonada. Então, meu amigo, nós estamos aqui hoje pra ver os MCs que foram provocar o seu oponente, mas não deu muito certo, né? E falhou na missão. Se você gosta do nosso conteúdo, muito obrigado, eu agradeço. Deixa o seu like aqui com a gente já no começo, porque senão depois tu esquece, véi. Normal, normal esquecer, mas faz agora aqui que eu já tô te lembrando. Se você quer receber um salve também, coloca a gente aqui, deixa o seu nome nos comentários e no final do vídeo a gente pode mandar um salve pra você. Nós vamos fazer o lançamento de um conteúdo, descem atenção aí, nessa semana, não sabemos o dia, não sabemos nada. É surpresa, quem pegar, pegou no ar. Muito obrigado aí, bora de vídeo e é nóis. Meu amigo Marcelo, só ele te trocou por mim, mano, porque você é um merda. Tá tomando o pé, meu irmão. Tá ligado, mano, meu irmão, então desculpa. Por quê? Desculpa, não é minha culpa. Mas ao mesmo tempo, o que te fez já é a mesma que me fita. O que tem a mesma coisa? 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 O que tem que ser? O que tem a mesma coisa? É a mesma coisa que eu sou sujeitores, tem uma, olha a p*** que termina aqui, ó. Todo mundo come. Fala pra mim, como é que ia perder mulher pra mim? Fala pra mim, como é que ia perder mulher pra mim? Tá ligado, neguinho, pra mim, a rena tinha troféu Bagulho é do nosso banco, tu passava na campanha Eu perdi a mulher e pra mim você perdeu sua mãe Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Falando num rodízio de linguiça Aê, você é freestyle? Então agora se aprofunda Ele é o palito de fósforo, pra acender ele raspa a cabeça na sua bunda Não, não, é na bunda do seu parceiro Até porque foi ele que falou que tá com fogo no rabo inteiro E eu sou freestyleiro, sua batalha não é com nós Sua batalha é com bombeiro Já que é pra falar essas besteiras Já que é pra ficar de brincadeira WM se inscreveu no bombeiro 24 horas pegando na mangueira Tira o nosso verso improvisado Por isso mesmo que eu não fico Punto quando fala do meu dente separado Você pode até falar que o dente é separado Tá ligado, aliado, que você arruma o treta Pra mim é assim, aquilo é dente separado Isso é garagem de cristórios de buceta Essa mandou você, você mandou na via cast, irmão Então essa que é a meta Escritório de buceta Se tem formal uma piroca, entra de penetra No moral eu vou rimando Vou chegando na humildade Tira o dente separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernardo Pode crer, pode crer Você também tinha um dente separado Olha meu parceiro, eu faço verso improvisado Sei que cê raipou, você até lucrou E agora você é o sujo falando do mal lavrado Só que tá ligado, quer falar sobre o meu dente Pra mim isso aqui pouco importa Até porque dente torto ideia reta Já você é dente reto e ideia torta Você falou que minha ideia tá Só que felizmente, irmãozinho, você que tá de troca Minha ideia não é torta Mas saiba o que é torto que entrou na sua boca Na moral, eu sou verdadeiro Tô usando o aparelho Dentistas, patrocinei o meu parceiro Ei, ei, ei Pode crer, pode crer, pode crer Tá com mó papo feio, estranho, parceiro Vou até causar uma trajetória Uma vez que nós foi dar um rolê Vou ter que relatar pra eles a sua história Por isso meu nunca já siga aqui, mano E tá ligado que ele colou na rave O que foi torto entrou na sua bunda Depois que saiu seu sorris girando Encontrei pente O que foi torto? A sua conta que faria o fogo da sua bunda Não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até por semana, deixa eu te falar Tem que ter 30 bombeiros pra esse fogo apagar Aqui nada, aqui já a casa cai O fogo da minha bunda, eu apaguei Foi com seu pai Por isso que hoje na vida Lia te desmancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha se a sua frente já cai Ela foi até pegar meu pai lá em casa Sentando a pica do negão, por isso hoje tá arrombada E aí Lia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que você tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando Claro, a moçosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na ciririca pra caralho Eu não tenho culpa se você vai correr virgem Repira a ciririca aqui nessa estadia Do que fazer essa sochota pedida Por favor, não me acanham Eu não quero te pegar Lia, tu não toma banho Se você falar que eu sou pedida de novo, sua louca Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca Refeição 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 Pro auto. Refeição Na moral, diz pra mim se meu leitinho tá aqui devolvendo legal Essa castidade, ela disse o Orochi, perdeu comigo a virgindade Eu não entendi, tu falava que era transante, da mulher muito séria, eu vim lá do bandeirante Mas você não chupou aquele mamilo, meu leite te sustentou cheio de lactobacilo No bagulador, mano no sapatinho, você chupou o meu leite e depois vendeu o Danone Porra, e eu mando ele improvisado, quando você discutiu que ele ia me bater Eu não entendi, na união, caralho e eu, tu pegou nem ele, mas meu irmão Mamorata com a blusa do Emicida, vai viver pra caralho, porque meu leite é longo pra vida O conversário sou o Otário O Danone agora, ele mijo no sanitário, e eu mijo nesse Otário, olha Fica tranquilo, você almoça, um saco de bacilo Assistir Netflix, peguei o mijo na matriz Aê, e nessa rima você tem um infarto Aê, e nessa rima você tem um infarto Aê, saia de volume 4 Aê, saia de número 5 Aê, saia de número 6 A sua gata deu o cu pro japonês 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 que é bom e olha, que é ovo e pegar no mic. A gente ajuda o Joni pra nunca mais ele invejar. O pobre é sério. Ajudou o clima. Opa aí, ó. E mesmo dessas e que viram. Eu vou ver, amigo. Você tá de frente ou tá de lado? Ó, ganha de mim na rima. Eu sou merda no nightclub. Eu sou mais invejoso do que criança pobre em shopping. Opa, legal. Eita, o selo tem que gritar aqui no instrumental. Você perguntou se ele tá de frente ou tá de lado. Você faz quatro a gente de outro e você já tá de volta. Puta culpa, Neil Ming, ideia louca pra você ladrão. Roubou meu dente e botou no céu da boca. Puta culpa, rapazé. Não tem difícil. Você nunca vai me ganhar. Você falou no Joroshi. Você pensa que vai me ganhar? Finge que hoje é Mike Max. Junta com ele. Hoje eu sou T.H. Ha, filha que eu sou do meu papo. Eu vou morrer em francês e inglês. 1, 2, 3. Cora, te ganhe mais uma vez. Tô no mundo do cara. Meu nome é Mike. Salve, Fme. Se eu lastre pro MQJ. Pai o homem que quero te ganha a batalha. Tá tudo é muito doido. Eu não vou jogar agora. Malandramente! Se eu não esconder o dente, vai que esse da frente. Resolver esse caminho. Malandramente! MQ competente! Com inveja da tropa, é com as frente assassinas. Filha, tá perdendo! Florentina, Florentina, Florentina de Zezô Tô pegando sua mãezinha e comendo seu cuscura A Ed no Limpa dá um salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Florentina, Florentina, eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe, mas você só transa de bosta Florentina, Florentina, Florentina E eu tô no Pres, você tá falando muita merda Daqui a pouco balançam os discos e olhos E eu tô no Versa É um transe de corte que o time eu te pego de quadros, passo de lado Ali bem,ホeste é o Clímine, ah meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçada que deixou todas essas posições, mas eu não senti nada 3, 2, 1, champô! Eu faço meu freestyle até que nunca larde Calma, gato, eu te mostro isso mais tarde Tá ligado? Se eu falo, vamos Eu vou te ensinar com a dança Se tu é muito feio e corre perigo Não tem chance que mais tarde eu voltar com seu amigo Uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não esmero Ele era o favorito e tocou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece? Quando não preste, chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê! Seu arrombado, você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí? Esse é o PCD Será que ele fica lá não? Depois de perder Aê! 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 Obrigada! Tô mandando salve e espero que um dia você revide! Logo depois aqui do Lucas o salve pro Pedro Benevides! E aqui a gente manda rima, manda salve e afins! Depois pra finalizar o salve com muito carinho aqui é da Valeria Martins! Então muito obrigada Aê Quebrada! Tamo junto na jornada! Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Fica de olho aí e vai ter lançamento, hein? É nóis!